Fala galera, eu sou Henrique Corbeira e hoje vamos continuar com a saga do Homem de Ferro que vai lá pra Mega Artesanal. Uma feira que vai acontecer dia 27 de julho que vamos participar com um stand lá, espero vocês hein. Vamos trabalhar aqui com uma peça praticamente feita de fibra de vidro e resina. É uma combinação que torna a peça extremamente resistente. Vai ter algumas coisinhas de impressão 3D também, mas simplesmente pra gente agilizar alguns processos. No último episódio, laminei o peitoral utilizando a resina CST47, que é uma resina PU, conhecida também como plástico líquido. E ela torna a peça mais leve e mais resistente do que usando a mesma quantidade da resina de laminação. Mostramos que essa é uma ótima opção pra trabalhar com a manta de fibra de vidro, se você precisar principalmente de algo extremamente leve e com bastante resistência. Agora que temos as costas e o peitoral pronto, a gente vai colar, porque eu preciso dessa peça de uma peça única. Porque vamos fazer uma estátua, né? Ela já não vai ser mais uma armadura pra vestir, então ela vai ser uma peça firme. Começa dando acabamento com a micro-retífica, removendo toda a fibra das laterais e deixando as bordas lisinhas. Isso vai ajudar bastante a evitar qualquer tipo de acidente, machucar ali durante a montagem e começamos já a ver melhor o resultado que vamos ter lá na feira, hein? Pra colagem vamos usar fibra de vidro e a nossa super cola pra garantir que fique muito bem firme. Eu vou usar aqui Super Bonder, né? Essa cola instantânea pra posicionar as costas e o peitoral no lugar. E surge um problema. Por ser uma peça que eu fiz totalmente à mão, modelada à mão, a fibra ainda tendo a sua contração, ela acaba não encaixando totalmente certinha. Então, assim, pra ajudar eu consigo amolecer um pouquinho a fibra aquecendo, pode ser um soprador, aqui eu tô usando o maçarico. E eu consigo ajustar a peça pra ela encaixar melhor. E aí a gente trava tanto com a cola instantânea e uso grampos também pra auxiliar. Agora a gente vai aplicar a Super Cola Epoxy e vamos usar a 2001 Tumidurecedor 3180. Ela vai ter uma viscosidade ideal pra trabalhar com qualquer ângulo. Você consegue aplicar até de cabeça pra baixo. Com uma certa quantidade ela não vai escorrer. Se colocar muito, claro que ela vai escorrer um pouquinho. Em seguida eu vou aplicar a manta de fibra de vidro 450, fornecida pela nossa parceira oficial, o Scorning. Que somos, né? Pra você que não sabe, somos distribuidores oficiais, tanto no varejo quanto no atacado. É só visitar nosso site www.redeliz.com.br que você vai encontrar as mantas, rouben e fibra de vidro da U.S. Forne. E o link também tá na descrição. Pra facilitar eu vou aplicar em tiras aqui, besuntando com cola. Como a cola é muito viscosa, você precisa fazer uma certa força pra impregnar. Depois eu aplico mais cola e aí a gente faz um sanduíche, né? Sempre resina, manta, resina, manta e sempre deixando tudo impregnado. E aqui eu vou usar um plástico, um PAD, esses tipos de embalagem de arroz, de açúcar, que são mais grossinhos. Pra me ajudar a compactar, ele vai ajudar a impregnar e livrar bolhas, assim, deixando a estrutura muito mais firme. Coisa que eu não conseguiria fazer, por exemplo, colocando a luva, colocando a mão ou mesmo com um pincel. Aqui eu consigo compactar bem. Após todas as partes estarem coladas, sempre com a ajuda de grampo e a cola instantânea, eu deixo o produto secar. E olha que coisa maravilhosa esse plástico saindo. E esse aqui é o resultado, uma peça totalmente unida, única e extremamente resistente. E agora eu vou ajustar algumas partes, lixar, mexer, movimentar alguma coisa, continuando com o acabamento. E no próximo vídeo, veremos o resultado desse acabamento e a montagem inicial do pescoço com o capacete, que eu faço algumas adaptações. Não esquece aí de deixar seu like, um comentário e até o próximo vídeo.